DJ Tio Zê, vai dar paio Toma a potência da minha enxada Tua chota vai safada Toma a potência da minha enxada Olha pro meu bom de mama, mama, vai sua puta Vai olhar pro meu pro Mas se o baile não molhar tu vai mamar até de manhã Vem, vem, que eu te estouro, vou te dar coça de pã Vem, 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 vem PUS, 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 PUSS, PUS, 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 PUS Toma, toma a potência da minha inchada Toma, toma Olha pro meu bom de mama, mama, vai sua puta Vai olhar pro meu Mas se o baile não morrer, tu vai mamar até de manhã Vem, vem, que eu te estouro, vou te dar coça de pão Vem, vem, puss, vem, puss, vem, puss Vem, puss, vem, puss, 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 puss